Reformando, construindo, Riviera Decorações, aqui tem preço bom e olha só, gente, piso laminado em 8 pagamentos. Toda coleção da Elkaflor, mas a promoção é essa, Fernanda, Prime da Elkaflor, 65,90 m², colocado em 8 pagamentos. E o tapete? Olha só a grande variedade, 1,5 por 2, 199,90, a peça pra você. E tem coleção nova também, o endereço. Rua Antara de Barros, 420, o telefone 55559988. O WhatsApp mudou, hein? 996-220168, é Riviera Decorações, aproveita.